Fala galera, beleza? Você está no Game Over Pro e voltamos com Last Day invasões galera, só que hoje nós iremos invadir com o samurai invasor, porque o samurai ele é muito mal galera, ele só usa armas brancas nas invasões dele ele galera, está disposto a roubar tudo de seus vizinhos para sobreviver, ele é mal, mas antes de tudo não esqueça, se inscreve no canal você que é novo por aqui, deixe like, comente, assista o vídeo até o fim, porque é muito importante isso rapaziada então vamos lá galera, vamos para mais uma invasão aqui no canal Gamer Pro, então vamos lá rapaziada, já foi chamada já a invasão, só que o samurai ele não gosta de andar a pé, ele vai de moto já viu o samurai andando de moto? Vocês já viram? Então vocês vão ver agora, aqui está ele, ó, samuraizão com a sua arma, como é o nome dessa arma mesmo? Gwandan, é uma combinação com o melhor das espadas, machados, lanças, ganchos e bastões, dá dano 50 e cadência de 0,7 ela é mais ou menos rápida, mais ou menos lenta, estou com duas dela e duas katana, porque a gente vai só com arma branca nessa invasão, mano tomara que seja uma casa legal para a gente invadir esse é o samurai invasor aqui no nosso canal é a casa do boom, do boomfort vai ser invadida agora sem dó sem piedade é, galera destino casa do boomfort estou vendo que a imagem está meia cortada vamos dar uma arrumada na imagem ainda não está do jeito que eu queria, galera vamos tentar aqui arrumar a imagem não foi mas que droga vamos lá vamos lá acho que agora está bom não está aquelas coisas né mas dá para ver vamos lá, molecada é isso aí, galera agora está tudo certinho agora a imagem está tudo certinho chegamos aqui na casa do inimigo é o samurai invasor é casa level 3 ele não tem a moto? o que é isso? ele está construindo a moto ele pretende andar pelo mapa também está a casa do cara, velho nós estamos furiosos ele tem cachorro ele tem bolinha de futebol ele tem patinho a gente não tem patinho para o nosso cachorro a gente quer um patinho será que vamos conseguir? vamos estourar a casa dele, galera nossa, ele tem duas portas qual porta será? eu vou na segunda sai daí, cachorro nós somos um samurai que temos cachorro invadindo estamos dentro ai meu Deus estou esperando os bichos vir os bichos não vão vir então vamos quebrar a caixinha aqui, galera é uma casa com poucos itens chegou a galera está chegando vai nossa, vai ter que dar duas em um nem um zumbi desse o cachorro vai ter que me ajudar muito o samurai vai sofrer muito contra o gordão meu Deus não é tão rápida quanto eu pensava muda para a katana só que a katana é mais rápida mas só tira 35 muda para o gandão o gandão morreu o primeiro morreu o segundo é, mas a morte é bonita cortei os caras ali os caras viraram mortadela vamos ver aqui, galera tem uma doce um samurai com uma doce tem outra doce, galera duas katana o samurai adora tem madeira, galera tora de carvalho tem tábua de carvalho a gente já vai levar tábua né, mano pra que processar o bagulho que já tem aqui ele tem os filtros de ar que os nossos amiguinhos lá gostam os nossos queridos invasores né, os os raiders certo a gente agora gastou um C4 vamos nos curar aqui e vamos quebrar outra caixinha tá ficando tenso a ferramenta quebrou o cara tem itens legais vamos pegar os dois kits aqui vamos deixar full aqui rapaziada estou com medo vamos levar 20 fitas tá aqui só 20 fitas vamos ver o que temos aqui na outra caixa ele tem um circuito ele tem um circuito ele tem uma pistola ele tem uma pistola vamos ver mais o que esse safado tem ele tem cupons vermelho ele tem ferro e chegou a galera ai meu deus ai jesus samurai acredita em deus e ele não vai nos deixar sozinho nessa hora aqui de agonia querem matar o samurai mas o samurai não vai desistir nunca sumem daqui zumbis sumam samurai corre samurai sabe correr rápido uuuuuh tchau vlau samurai tá morrendo o samurai quase morreu foi por pouco mas a gente não desiste o samurai é seu cachorro o samurai está lutando vai meu querido vamos lá só faltam dois virou mortadela nossa perdeu as pernas e o samurai foi revelado que era um samurai negro samurai negro de cabelo branco ele é bonito demais o samurai está sem sua armadura está sem seu guandão está pelado destruíram a roupa do samurai prazinho agora o samurai depende de encontrar algo legal aqui na casa meu deus coitado do samurai que que é isso aqui ele está construindo um gerador vamos lá prozinho destruir a outra caixa aqui meu deus ele deixou deixar o samurai pelado ele tem aqui um cutelo tem outras coisas mas eu não vi aqui vamos pegar rapaziada nossa precisava de roupa agora hein está tenso o clima está ficando pesado vamos tentar a sorte em outra caixa tem mais uma caixa aqui é isso mesmo tem mais uma caixa aqui galera o que vocês estão achando nesse episódio o samurai achou uma roupa o samurai vai virar militar agora galera o samurai conseguiu achar uma roupa inteira ele achou mais um machado ele achou uma massa serra esse samurai está com sorte meu deus vocês estão gostando do vídeo do samurai diz aí nos comentários se querem mais o samurai invasor o samurai invasor está na área galera então aqui está nosso nosso loot praticamente o nosso loot vamos levar isso aqui vamos levar essa máscara eu levo ampliador de sinal amplificador de sinal está acontecendo essa música é porque vai acontecer uma coisa muito séria e aconteceu destruíram a roupa do samurai que virou agora um militar e se ele ficar por mais tempos aqui não é isso é que o grandalhão vai vir meu deus não vamos chamar o grandalhão porque não tem mais nenhuma caixa para estourar galera então vamos pagar os caras me diz aí vocês estão gostando do samurai invasor o samurai invasor cara quebrar a roupa do samurai inteirinha cara fosse uma casa mais perigosa o samurai tinha morrido mano fazer uns desafios vou começar a vir invasões sem kit médico velho vai dar merda é claro que vai dar merda né vamos pagar os caras aqui para encerrar esse vídeo maravilhoso mas vocês que decidem vocês mandam aí os comentários muito importante se você chegou até aqui nos comentários finais deixa aí a sua opinião rapaziada vamos pagar aqui os caras eu acho que eles vão aceitar isso aqui chamou de merreca que vagabundo a gente tem aqui mano é dois dois bagulhinhos beleza cara vai com deus e some rapaziada esse vídeo está ficando aqui o samurai invasor vai descansar espero que vocês tenham gostado fiquem com deus e até o próximo vídeo aqui no nosso canal valeu e falou i'm glad you i'm glad